O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o negociante Obralansira e o mercado TBC. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o negociante Obralansira e o mercado TBC se manda o que decide fazer um fixo sobre o negociante Obralansira. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o negociante Obralansira e o mercado TBC se manda o negociante Obralansira. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo. O governo se dá o que decide fazer um fixo sobre o governo.